E vamos para mais uma lancheirinha da Discord, é isso mesmo, aquela lancheirinha que sempre vai uma besteira então. Hoje eu vou mandar um Doritos pra ela, que ela é apaixonada por Doritos. E também, gente, vou estar mandando uma goiaba pra dar um equilíbrio aí, né, na alimentação. Vou colocar uma goiabinha pra ela, que ela também é apaixonada por goiaba, é uma das frutas favoritas dela. Vou colocar a goiaba nesse formato, que fica melhor pra ela comer. E agora, gente, vou estar colocando um suco. O suco de hoje que eu escolhi foi esse suco de ovale de uva, que também é o sabor preferido dela. E aí vou estar tampando direitinho aqui, né, nessa vasilhinha. Também não vaza, tá? Não se preocupem. E aí coloquei também um fio de dentaduras, que também é o favorito dela. Vou colocar uns gelinhos de fruta, né, pra poder manter a água bem geladinha. Que a água é sempre importante estar mandando, né, pra ela se hidratar durante a tarde. E esse foi o lanchinho dela, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar arrumando aqui agora tudo dentro da lancheirinha dela, tá? Coloquei também uma toalhinha, que não pode faltar. E se você gostou, me conta aqui nos comentários. E vamos pra mais a lancheirinha de Nicole, gente. Vamos lá fazer a lancheirinha dessa minha princesa. Hoje eu vou botar esses pãezinhos de forma com queijo, tá? Primeiro eu vou passar a manteiga aqui. Não pode faltar uma manteiguinha quando a gente for esquentar. Então passei a manteiga e vou colocar o queijo. Vou fechar e vou abrir um pouco, né, como se fosse uma massa. E vou usar hoje esse formato aí de quebra-cabeça, né, pra fazer o pãozinho dela. E aí vou esquentar um pouquinho. Enquanto tá esquentando, eu vou cortar aqui, gente, a maçã, tá? Cortei a maçã verde hoje, minha, que ela me fez comprar essa maçã verde. E aí, de um lado, eu coloquei o mistuzinho já, quentinho. Coloquei a maçã do outro lado. E agora eu vou colocar um todinho do bem. E nessa vasilha térmica que eu comprei, gente, baratíssima, aqui mesmo no bairro. Muito boa, deixa bem geladinha. Eu vou colocar a água dela. E aí agora eu vou colocar tudo na lancheirinha dela, né, porque eu já vou arrumar tudinho aqui mesmo. Coloquei tudo aí dentro, coloquei a toalhinha que não pode faltar. E é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Cheirosa! Hoje na lancheira da Alice eu coloquei uns biscoitinhos de banana com canela amanteigado, que é muito gostoso. E aí nesse potinho que tem um formatinho de pirulito, você encontra em lojas onde vende coisas pra doce. Eu coloquei esses docinhos aqui, não sei o nome, mas eu coloquei, ele é de chocolate. E aí eu coloquei damasco e de fruta eu coloquei mexerica. Coloquei palitinho de cenoura refogado no óleo de coco e uns biscoitinhos salgados. E aí hoje no almoço eu fiz essas batatas smile. Eu aproveitei e coloquei também na lancheirinha dela. Coloquei ketchup, que ela adora comer com batata. E pra decorar a lancheirinha, deixar ela mais fofinha, do jeito que a Alice gosta, eu coloquei uns óculos com olhinho. E ficou muito fofa essa lancheira. Eu amei. Ah, gente, e depois eu usei papel alumínio pra poder deixar aquecidas as batatas pra não murchar e continuar quentinha. Esse papel alumínio é da loja Minha Lancheirinha. Ele é muito fofo. E foi isso. Mãe é quem fica. Depois que todos vão, depois que a luz se apaga, depois que todos dormem, mãe fica. Às vezes não fica em presença física, mas mãe sempre fica. Uma vez que você tem um filho, nunca mais seu coração estará inteiramente onde você estiver. Uma parte sempre fica. Fica neles. Se eles comeram, se dormiram na hora certa, se brincaram como deveriam, se a professora da escola é gentil, se o amiguinho parou de bater, se o pai lembrou de dar um remédio. Mãe fica. Fica entalada no escorregador do espaço Kids pra brincar com a cria. Fica espremida no canto da cama de madrugada pra se certificar que a tosse melhorou. Fica com o resto da comida do filho pra não perder mais tempo cozinhando. É quando a gente fica que nasce a mãe. Na presença inteira. No olhar atento. Nos braços que embalam. No colo que acolhe. Mãe é quem fica. Quando o chão some sob os pés. Quando todo mundo vai embora. Quando as certezas se desfazem. Oi, cheirosa! Gente, essa é a última lancheirinha da Alice desse semestre. Porque as férias já chegou. E aí eu decidi fazer uma lancheirinha temática de fazendinha. A Alice ama fazenda. Ama os animais. Então eu decidi fazer hoje um porquinho aqui no pão. E aí eu usei presunto, pãozinho, requeijão. E aí eu fui montando ali o porquinho. E eu usei essa caneta alimentícia lá da loja Minha Lancheirinha. Pra fazer os olhinhos. E dar o acabamento final, né? Peguei esse brinquedinho dela, que é em formato de cavalinho. E aí eu fui montando ali um cavalinho, né? Não ficou tão bom não, mas no final deu certo. Fiz o pintinho. Com o biquinho ali de cenourinha. Fiz o olhinho. E a crista dele eu também fiz de cenoura. E esse daqui foi o resultado. Olha como fica fofinho, gente. Fui colocando ali um guardanapinho. Montando a lancheirinha pra ficar organizado. Coloquei milho pro pintinho. Não, não. Pra Alice. Fui montando ali e coloquei de fruta mamão. Cenourinha, que ela adora. E um docinho, que é aqueles canudinhos recheados de chocolate, sabe? Coloquei uns adesivos, que vocês encontram também na loja Minha Lancheirinha. E deixei um recadinho pra ela. E essa foi a lancheirinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Como a Alice vai entrar de férias, eu quero muito que vocês me deem dicas de conteúdo, tá? Então deixa nos comentários. Um beijo. Oi, cheirosa! Tudo bem? Gente, hoje na lancheira da Alice, eu resolvi fazer uma lancheira temática de selva. Não sei se eu vou conseguir, tá? Porém, fiz uma crepiocazinha. Recheei ela com um patê de frango. E usei mexerica, tangerina, não sei como vocês chamam. Pra fazer a juba. Fiz ali as orelhinhas também. Coloquei esses palitinhos de olhinho pra fazer um charme. E o narizinho eu coloquei de uva. Usei essa caneta alimentícia. Viu, gente? E sempre perguntam e eu sempre falo no vídeo. Pra fazer ali os detalhes da boquinha. E aí eu cortei o moranguinho em formato de coração. Já ensinei esse corte pra vocês. É muito fácil. E fica muito fofinho na lancheira. Olha só. Coloquei esse guardanapo bem fofinho de selva. E coloquei brownie e biscoitinho recheado em formato de coração. Que é lá da Nina. Coloquei castanha do Pará. E com o restante da crepioca eu fiz em formato de coração. E recheei também com o patêzinho. E essa foi a lancheira de hoje, gente. Eu amei. Achei muito fofa. O que vocês acharam? Fariam pro filho de vocês? Eu acho que a Alice vai adorar. Não esquece de seguir a gente, hein?